Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar dinheiro apenas ouvindo músicas e o melhor vai ser 100% de graça, então vem comigo nesse vídeo até o final Fala galera, firmeza, saudem a VM aqui trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro ouvindo músicas e o melhor vai ser 100% de graça Eu vejo diversos gurus aí dentro da internet vendendo métodos falsos e mentirosos de como ganhar dinheiro ouvindo música Então no qual a pessoa vai lá, compra o método e não ganha dinheiro nenhum, só gasta dinheiro com curso Hoje eu vou te mostrar um método real que realmente funciona para você ganhar dinheiro ouvindo música e o melhor que vai ser 100% de graça E como esse vídeo é de graça, então já dropa o dedo no like agora no início do vídeo, beleza? Porque é o mínimo que você pode estar fazendo, porque eu vou te mostrar tudo isso 100% de graça Então deixe seu like, se inscreve no canal se você for novo aqui Ativa as notificações para você que está me assistindo não perder os próximos vídeos Nesse canal aqui eu posto vídeo todos os dias às 18 horas E você que é novo no canal e ainda não faz parte do meu grupo do Telegram O link para participar do meu grupo do Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo Lá no meu grupo do Telegram, além de você ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal Você ainda pode entrar no meu grupo de cupons, promoções e descontos Que também é 100% gratuito, que está lá no meu próprio grupo do Telegram, fechou? Pessoal, chega de enrolação? Vamos logo para esse vídeo porque ele está muito bacana Então solta o trap, bola! Esse foi o meu faturamento nos últimos 30 dias na Qify, R$3.900 E esse foi o meu faturamento nos últimos 30 dias na Hotmart, R$3.000 Você aí está afim de ganhar R$3.000 através da internet de forma gratuita Sem investir nenhum real do seu bolso? Clica no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar como Pessoal, eu já abri aqui a tela do meu computador Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você ganhar dinheiro apenas ouvindo música Primeira coisa que você vai fazer é entrar no Spotify, tá? Essa metodologia para você ganhar dinheiro ouvindo música É para você ganhar dinheiro ouvindo músicas dentro do Spotify Então você vai entrar no seu aplicativo do Spotify ou entrar no site do Spotify Como eu estou aqui no computador, eu vou entrar aqui dentro do site do Spotify Primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta dentro do Spotify Então caso você que esteja me assistindo e ainda não tenha conta no Spotify Cria lá sua conta certinho no Spotify Depois que você criar sua conta certinho no Spotify Você vai criar uma playlist no Spotify Você coloca o nome que você quiser na sua playlist do Spotify E depois que você criou a sua playlist dentro do Spotify Você vai colocar as músicas que você gosta de ouvir Que vai ser através dessas músicas que a gente vai conseguir monetizar Beleza? Então você criou lá sua playlist no Spotify Colocou as músicas que você mais gosta Agora eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer Para conseguir ganhar dinheiro apenas ouvindo músicas dentro do Spotify Criou a sua playlist, colocou lá todas as suas músicas favoritas Eu vou mostrar para vocês como você vai monetizar essa playlist E vai começar a toda vez que você ouvir essas músicas ganhar uma renda Fechou? Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente estiver aqui no Google É pesquisar um site chamado Playlist Plus, tá? Depois que você pesquisar o site Playlist Plus Você vai entrar nesse primeiro que vai aparecer aqui Que é o playlistplus.com Que é Music Promotion Services, tá? Depois que você clicou Já vai estar aparecendo aqui Promoção de Música Real Você vai descer um pouquinho na barra do site, tá? Do Playlist Plus Depois que você descer um pouquinho na barra Vai estar aqui, ó Para você Curadores de lista de reprodução orgânica A maior rede de curadores de playlists E vai estar aqui, ó Como funciona E aqui vai ter Torne-se um curador Você vai clicar aqui em torne-se um curador E aqui já vai estar mostrando para você Como que funciona para você ganhar dinheiro Ouvindo músicas dentro do seu Spotify É bem simples, ó Para criadores de playlists do Spotify Ganhe dinheiro com as suas listas de reprodução E como que funciona? Basta você clicar aqui em torne-se um curador Aí você vai preencher lá o seu cadastro Para se tornar um curador dentro do Spotify E aqui tem todo o passo a passo Que você tem que seguir Para que você ganhe dinheiro Ouvindo músicas Então como que funciona? Seja pago para ouvir E avaliar músicas Então você vai ser pago para ouvir músicas E também vai ser pago para avaliar músicas Pagamentos para você ouvir músicas Revisar músicas Se gostar, considere adicioná-las a uma lista de reprodução Para qualificar o curador Você precisa ter uma playlist no Spotify, tá? E tem seguidores orgânicos dentro da sua playlist Como assim seguidores orgânicos? Quando você cria uma playlist de música no Spotify Tem como as pessoas seguirem a sua playlist do Spotify E tem como elas curtirem a sua playlist do Spotify Spotify é basicamente uma rede social Então tem como as pessoas Você enviar a sua playlist para as pessoas As pessoas seguirem e curtirem a sua playlist E aqui vai ter todo o passo a passo Para você seguir para você ganhar dinheiro Que vai ser como? Pago por revisão de curadores Delícia de reprodução Qualificados que podem ganhar até 15 dólares É 15 dólares Você fazendo isso, você vai ganhar em dólar Para ouvir música Você não vai ganhar em real 15 dólares por crítica de música Pagamentos instantâneos Solicite o pagamento a qualquer momento Pagamos diretamente na sua conta bancária Play Spoof é um site totalmente seguro Então você pode utilizar ele Porque é um site seguro Eu utilizo ele já há bastante tempo E aqui vai ter Apoie artistas independentes Ajude artistas novos e futuros Fornecendo feedback sobre suas músicas Então além de você estar ganhando dinheiro Você vai estar ajudando novos artistas Vai estar aqui também Descubra novas músicas Aí descubra novas músicas De artistas independentes Suas listas de reprodução E aí como que funciona? Assim como no Instagram Você precisa de seguidores Para quando você postar suas fotos Essas pessoas veem, curtir e comentar suas fotos Dentro do seu playlist Poof também E como que você vai fazer para monetizar Ouvindo músicas apenas Basta você compartilhar a sua playlist E pedir para todos os seus amigos Seguirem a sua playlist de músicas Aí você pode falar para os seus amigos Ah, você também pode adicionar nessa playlist As músicas que você ganha Que você gosta E toda vez que você ou seus amigos Foram ouvir música no Spotify Vocês ouvem essas músicas dentro da playlist Que automaticamente você vai estar ganhando dinheiro E vai estar ganhando em dólar Para ouvir as músicas dessa playlist no Spotify E como você vai ser um curador Você vai ser chamado para avaliar algumas músicas Olhar uns novos artistas independentes E automaticamente Toda vez que você fizer isso dentro do Spotify O site do playlist Poof Ele vai te pagar em dólar também Para você fazer isso, tá? Aí descendo aqui tem todas as informações Tá? Aí você clica em se tornar um curador Lembrando, eles vão te avaliar Para você se tornar um curador Então já cria a sua playlist Já deixa tudo certinho Para que você consiga estar recebendo aí Do playlist Poof, tá? E é muito simples de mexer dentro do site Ele é um site gringo, tá? Mas ele vai te pagar em dólar E você pode receber esse valor de dólar Para... Para o real através do PayPal A forma que eu recebo do playlist Poof É utilizando o PayPal Então você cria uma conta no PayPal E você recebe o saldo que você tinha No playlist Poof Dentro do seu PayPal, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Caso ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Todos os comentários Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu esse vídeo Até que eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau